Música Olá pessoal do Youtube, bem-vindo aqui ao meu canal e hoje trago mais um episódio aqui com The Last of Us Part 2 com este maravilhoso game aqui, então com a continuação aqui da campanha na última vez tivemos a fazer live aqui do jogo e fomos aqui para a cidade inundada ok, encontramos aqui um barco, roubamos um barco e agora vamos continuar a nossa campanha aqui a tentar a ir a tentar atravessar aqui então a cidade de barco a cidade inundada antes de mais não se esqueça de deixar já aquele maravilhoso like, subscrever o meu canal e ativar o sininho de notificações para não perderes nada do que se passa aqui no canal ok pessoal para que sei quando que a vossa ajuda ok e bora lá sem mais demoras aqui continuar a nossa campanha então temos que vamos ter que tirar tudo ali porque na live a gente já tinha tentado abrir portão e não usava de estar ali aquilo a prender gostei de tentar desprender tentar desprender aquilo ok temos aqui mais uma cartinha também um 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 Aqueles que não perderam? Utiliza a mesma instalação Ok O computador só E esta enorme aqui Neste apareço que брves Hummm, dá para dar um pouquinho de entrada. Eu acho que é estilo robinho. Virilhar até aqui. Ok, dá para ali. Talvez partindo de vidro, não é? Ah, se calhar não. Vou pegar aqui à volta. Sim. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Ai, desculpa. Eu vou pegar aqui. Não sei. São jogos. E o que podemos aqui arranjar? Não. Não dá para arranjar, não. Não dá para arranjar, não. Ah, eu falo. É um jogu. O que é isso? Aqui a arma e dá esta, depois estabilidade e capacidade, vou meter esta, acabado de metê-la Aqui está tudo, aqui está o meio, bota o arco, e aí está, isto devia ir melhorando Aqui está tudo, aqui está tudo, aqui está tudo, aqui está tudo Como que horas você? Fica a cheia Fica a cheia Fica a cheia Vem! Vamos aqui no carro para subir para algum lugar. A ver se é para testar isto. Ounnigra. Vamos lá para testar isto. Vamos então para a testar isto. Vamos lá para testar isto. Vamos lá para testar isto. E absolutamente isso.... O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí Viva, viva, viva Viva, cura-te Música Que estupidez O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sai, 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 sai O que é isso? O que é isso? Foi A outra? Não é? Não estou com muitas vezes agora Pronto Volta a furra e agora deixe-lhe E asso, e sai E asso E... 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 Vamos lá. 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 O que é isso? Isto estava a dar gigante Olha, sério? As armas? Sim Ele é previsível, ele é fácil mais O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, quando veio a onda temos que baixar O que é isso? A gente abaixa-se Para não sofrer dano E mesmo se este já aprengam um bocadinho Ok, aqui é o que é? Ok, aqui é o que é? Ok, aqui é o que é o que é? Epi Epi Evido . . . . . . Ah este é o seu anual Amém. 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 O que são estas coisas todas? Amém. Amém. O que é que é cenário por dentro? Por dentro. Por dentro de um posteiro. Amém. 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 Merda. Amém. 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 Estou aqui porque está lá perto. Alguém não há. É sério? Tira lá. Obrigado. 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 Onde está a Amy? Diga-me para onde ela foi. Como sabemos que nos matas. Sentamos o que quer morremos. Vocês podem sobreviver. Não acredito. E tu? Anda cá. Anda cá caralho! Aponta para onde ela está neste mapa. Depois és tu. É bom que aponte o mesmo sítio. Estás a fazer o quê? De qualquer forma já deve estar morta. Para! Afasta-te caralho! Aponta para onde ela está. A porta é caralho! Não é? Não é? Não é? Não é? Filho. Por que as telefantes fizeram? Sim. Falaram no pescoço. Esta parte está bem depressiva. O Dizmond é que está. Não é? 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 Apareceste? Não é? Está tudo bem. Vá, vamos. Vamos? Está tudo bem. Eu ainda sabia que a moça estava gravada e solta. A moça estava gravada e solta. Ok pessoal, então ficamos por aqui, espero que tenham gostado deste episódio emocionante. Ok pessoal, não chegamos a descobrir onde estava a app, mas descobrimos ao menos o local onde eles estavam escondidos. Não sei se ela estava morta ou não. Por isso vamos ver o que é que acontece aqui para frente. E encontramos até o irmão dos joelos. Ok? E é isso pessoal, obrigado para quem assistiu, fiquem bem. Não se esqueçam de deixar já com um maravilhoso like, subscrever o meu canal e ativar o sininho da notificação. Espera, não previsto nada do que se passa aqui. E é isso, obrigado para quem assistiu, fiquem bem e até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.